Curta ou longa exposição no treino esportivo? Entrar para pegar uma correção, ficar um minuto e sair, ou ficar 15, 20, 30 minutos? Qual é a melhor situação para trabalhar? Quais são as vantagens e desvantagens da curta exposição? Vantagens e desvantagens da longa exposição? Vamos falar um pouco sobre isso nesse vídeo, para te ajudar a trabalhar correções no mercado em ajustes, que é de fato aquele que eu acho que é o maior segredo do trade, para você extrair valor. Quer fazer dinheiro com o treino esportivo? Este conteúdo é fundamental para mim, e tenho certeza que vai ser para você também. Fica com a gente até o final do vídeo, que você vai curtir demais. Bora! Vamos lá, querido! Vamos seguir aqui o nosso estudo, esse é um tema muito importante para você que faz trading, para trabalhar correções em ajustes. Mas antes de eu falar isso para você, não se esqueça, não se esqueça, você quer ganhar uma banca de 100 pila, de 100 mil reais? O que é que você precisa fazer? Ricardo, eu não estou sabendo disso. Vai rolar o sorteio de uma banca de 100 mil reais para você, na verdade até 100 mil, ou um pouco mais de 100 mil, quem sabe, isso vai depender de você, tá bom? É claro que eu quero, Ricardo, você tem que fazer algumas coisas para isso. Primeiro, você tem que estar inscrito no canal, se inscreva no canal, agora, e aciona o sininho, porque se você perder os vídeos que a gente colocar, você vai se arrepender muito, sério, você vai se arrepender demais do YouTube não ter te avisado. Então, para você não correr o risco, se inscreva também no Telegram, que está no primeiro comentário do vídeo, corre lá, entra no Telegram agora, está no primeiro comentário do vídeo, e entra no nosso Instagram, porque dentro dessas três mídias, você vai conseguir aumentar, e muito, a sua chance de levar para casa, sem pau. Sem pau, você muda a sua vida. Fala aí, só que pode ser até um pouco mais do que isso. Isso vai depender do quê? Da quantidade de inscritos aqui, nas nossas mídias. Então, traga seus amigos para cá, para se inscreverem, compartilhe esse vídeo, clica na setinha, aqui embaixo do vídeo do YouTube, tem uma setinha, clica, e aí, se você estiver vendo pelo celular, por exemplo, clica, e vai abrir uma telinha para você mandar pelo WhatsApp, pelos seus grupos do Telegram. Vai lá, clica no WhatsApp, e manda para todos os seus amigos, que queiram ganhar também 100 mil, porque eles também vão poder concorrer. Então, primeiro, traga o povo para cá. Ricardo, quais são as regras, os regulamentos? Aguarde, aguarde. Por enquanto, fique aqui, veja todos os vídeos até o fim, para que você não perca a oportunidade. Fechou? Então, deixa o like no vídeo, porque quanto mais like você deixa, o YouTube divulga mais o canal, mais gente se inscreve, mais dinheiro você vai ganhar. Fechou? E não se esqueça, é importante você passar isso em todos os vídeos. Você vai entender por que depois, em todos os vídeos. se você ganhar o sorteio, qual a banca que você quer ganhar aí? 5 mil? 10 mil? 7 mil? Qual que é a banca que você quer? Coloca aqui embaixo. Qual a banca que você quer ganhar? Você vai entender o porquê disso depois. Deixe seu comentário aqui embaixo, e claro, comente sobre o vídeo, que você achar também desse conteúdo. Fechou? Vamos lá. Curta exposição, ou longa exposição. Você que não entende sobre isso, bem rápido. Uma entrada de curta exposição, é quando eu entro, por exemplo, em um under, fico um minuto e vou embora. Quando eu entro em um lei favorito, jogando mal, fico um minuto, minuto e meio, e vou embora. Longa exposição. Eu estou vendo um time, por exemplo, lei por valor relativo. Um time com odds lá, 1,90, e o outro time com odds a 3,50. O time de 3,50 está fazendo um jogo pelo menos igual ao time de 1,90. Só que essa odds não vai ter uma variação tão rápida, esse lei ao time de 1,90. Então você entra lei por valor relativo, já fiz esse vídeo, para você entender o que é lei por valor relativo. Qualquer coisa eu deixo ele em algum lugar aqui para você acompanhar depois, ou deixo no final do vídeo. Só que você vai ficar mais tempo exposto. 15, 20 minutos, 30 minutos, quem sabe um pouco menos, quem sabe um pouco mais. Qual é a melhor situação? Curta ou longa? Neste vídeo específico, vamos falar de curta exposição. Quais são as vantagens e desvantagens e como operar curta exposição. Beleza? Vamos lá. Separei aqui 5 vantagens bem interessantes da curta exposição. 5 vantagens. Número 1, o in-rate alto. Ou seja, às vezes, a quantidade de vezes que você vai vencer a sua operação é muito grande. dependendo do seu tempo de exposição, você vai acertar. Você não vai tomar o gol contra a sua posição em média 97, 98% das vezes. Você tem noção do que é isso? É muita coisa. Se você ficar um tempo bem curto de exposição, então o seu in-rate é muito alto. Ok? Segunda vantagem. Por ter um in-rate muito alto, você também pode usar uma gestão um pouco mais agressiva. Você não precisa operar aqui, cara, com 1% só do seu capital. Você pode entrar com uma gestão um pouco mais agressiva, porque o seu in-rate ele é realmente mais alto, então você pode ser mais agressivo. Quem sabe até 5, 7, 8% do seu capital, dependendo da metodologia que você tem. Eu tenho uma operação que faço chamada Cachorro Louco, que está lá na comunidade, está lá no PPC, onde eu entro com 10% do meu capital no minutinho, não é nos, é no minutinho final de jogo. Eu entro com 10%. Por quê? É curtíssima exposição. O meu in-rate é acima de 97%. Quando eu lucro é pelo menos 9, 10%. Então vale muito a pena. Então é uma entrada de curta exposição. Então gestão mais agressiva é a segunda vantagem. Terceira vantagem da curta exposição. Você consegue aproveitar erros técnicos do jogo. O que são erros técnicos? Pode rolar um erro de crossmatching no jogo. Você não sabe o que é crossmatching, eu vou fazer outro vídeo para você em outro momento. Pode rolar um erro de uma percepção técnica naquele momento. Vou te dar um exemplo. Uma cobrança de falta. Série B, campeonato brasileiro. Uma cobrança de falta frontal, uma falta frontal ao gol naquele lugar que quando o Messi bate é gol. As pessoas têm uma percepção de gols maior do que realmente é. A probabilidade de gols aumentou. Então o que acontece? A galera começa a colocar back e comprar a falta, a odd começa a cair, cair, cair. Começa a comprar o over, as odds do under começam a se movimentar do over também e quando o gol não sai, o under despenca. Vum! O back, aquele time, começa a subir no lay. E quando é uma curta exposição, esse tipo de situação, você consegue ficar às vezes 20 segundos exposto e fazer um belo de um lucro comprando um lay a esse tipo de situação ou um back. Então você pode aproveitar uma precificação errada para aquele lance em curta exposição ou em back ou em lay e lucrar. Então essa é uma outra vantagem da curta exposição. Quarta vantagem, a quinta é muito legal, tá? A quinta é muito legal, mas a quarta vantagem também é muito importante para a gente, chamada previsibilidade. Quando você opera um tempo menor do jogo, você tem mais previsibilidade. Como assim, Ricardo? Imagina só, se eu falar para você, cara, olha só o jogo, estamos lá com 10 minutos de jogo, aí eu te pergunto, como esse jogo vai estar no minuto 70? Você consegue me responder? Eu não saberia te dizer, como é que eu vou saber como o jogo vai estar no minuto 70? Então, ter previsibilidade com longa exposição é muito mais complicado. Agora, se eu estou vendo o jogo como está agora, é óbvio que eu não sei, não tenho certeza absoluta de como é que esse jogo vai estar daqui a um minuto. Tá bom? A gente não sabe do futuro. Porém, a probabilidade que é o nosso jogo, probabilidade, a probabilidade do jogo continuar como ele está agora no próximo minuto, ela é maior, porque eu estou muito mais próximo do evento. Então, eu consigo prever de um jeito mais assertivo por conta da proximidade. Certo? Então, por conta disso, eu tenho mais previsibilidade, mais controle sobre o evento em curta exposição do que em longa exposição. E a quinta vantagem, para mim, ela é muito, mas muito interessante. Significa que você tem mais controle do seu trade. Exemplo, vamos imaginar que você vai querer operar um back, tá? Para fazer uma curta exposição ali no momento que o time está muito bem. Você entra no back, por exemplo, minuto 12 de jogo o time está bem, a odd lá 1,78. Você entra e por ficar pouco tempo exposto, por exemplo, 2 minutos, 3 minutos exposto nesse back, 4 minutos, até 5, enfim, deve depender do jogo. Mas essa curta exposição, com o time jogando bem, você tem essa previsibilidade aumentada sobre como o jogo deve estar ali nos próximos minutos e isso te traz mais controle do trade. O que é controle do trade? Você entra no back e a odd não sobe. Você não vai tomar red nesse período porque você está num período curto, as pessoas estão vendo o time jogar bem e não vão tirar o dinheiro. Então, você consegue ficar exposto pouco tempo sem tomar red, sem que essa odd suba. Já numa longa exposição é diferente. Mesmo o time jogando bem, vai ter um momento que vai rolar um ajuste de tempo e esse ajuste de tempo vai fazer com que as odds subam e você vai tomar um red por conta da longa exposição. Então, na curta exposição isso não acontece. ou acontece muito pouco. O seu controle do trade é muito grande. E cara, se você soubesse a vantagem que é o controle do trade, você iria buscar por metodologias que tenham controle. Então, fica a dica, essa foi a quinta vantagem. Desvantagens de se trabalhar curta exposição. Coloquei três. Vou colocar três desvantagens importantes aqui. Na verdade, duas desvantagens e uma outra não é exatamente uma desvantagem, mas duas desvantagens importantes para você que trabalha a curta exposição. Lucro menor. Essa é a primeira desvantagem. O lucro que você tem em uma operação, uma operação, é um lucro baixo. Pode ser um lucro, dependendo da operação que você está fazendo, de 1% da stake, 2% da stake. Pode ser um lucro também de 10%. Eu já fiquei um minuto exposto e lucrei 18%. Já contei para vocês no jogo do livro. Um lei hiper favorito. Em menos de um minuto, peguei 18% de correção. Então, você pode pegar muito, uma lucratividade muito alta em um minuto também, muito alta para um minuto, pegar 10%, é alta para um minuto. Ou você pode pegar 1,5%, 2%, 3%, e não tem nada a ver ter valor ou não. Se você operar corretamente, um ajuste de jogo vai ter valor para você operar. Só que o lucro costuma ser baixo. Essa é a primeira desvantagem. E o que nos leva para a segunda desvantagem, que é a relação Green-Head. Isso costuma ser um pouco pesado para quem não tem um pouco de paciência, que inclusive é o terceiro ponto. Quando você toma 1-Head aqui, imagina que você está operando um lei super favorito. Você toma 1-Head nesse período de 1, 2, 3 minutos exposto, dependendo do momento do jogo, se for no segundo tempo, você vai perder 70%, 80% do seu stake. E aí, cara, você vai para a expensa. Se você lucra 5%, 4% em uma entrada, em um momento só, você toma 80% de Head, quantos jogos você vai precisar para ter de volta essa grana que você perdeu? Muitas entradas. Repito, não tem nada a ver com ser mais ou menos EV, porque se é lucrativo, isso não tem problema algum. Só que tem um probleminha aqui, que é o nosso terceiro ponto que eu coloquei como desvantagem aqui, mas na verdade você precisa disso para tudo, chamada paciência do longo prazo. Quando você opera curta exposição, você tem que aceitar que os seus greens vão ser pequenos e os seus heads vão ser maiores. Mas se for uma operação de valor, está tudo bem, você pode operar. só que você vai ter que ter calma, paciência, porque você vai precisar de muitos outros greens para superar o head usando a mesma stake. E aqui é um problemão, aqui passa a ser um problemão para muita gente, porque as pessoas não têm paciência, elas querem recuperar esse head na próxima operação. Então, se você tem esse tipo de perfil, operar curta exposição pode ser um problema para você. Talvez para você, a melhor situação seja operar longa exposição. E como é que se opera longa exposição, Ricardo? Como é que se tem uma relação green-head, por exemplo, de um para um, onde eu fique mais confortável? Onde um head que eu tome agora, com apenas um green ou no máximo duas outras entradas, eu já consigo me recapitalizar. Como eu faço esse tipo de operação em longa exposição? É sobre isso que vamos tratar no próximo vídeo que eu quero ver se eu deixo para você aqui setado aqui no final com uma indicação. É só você clicar no link e lá acompanhar este vídeo. onde a gente vai falar sobre longa exposição. E vou deixar também para você um vídeo sobre ajustes, para você entender o segredo do ajustes, como operar ajustes. Eu vou deixar em algum lugar aqui na tela para aparecer aquela recomendação de final do vídeo, sabe? Para você, esses dois, para você clicar. Se não estiver aparecendo ainda é porque de repente não gravei um ou outro, mas depois você pode voltar que já vai estar lá. Fechou? Não se esqueça de se inscrever no canal de curtir, de se inscrever no Telegram, no Instagram e deixar o seu comentário. O que você achou desse vídeo? Curte! Curta a exposição ou você prefere longa exposição? Fez sentido o que eu te falei ou não? Deixe seu comentário aqui embaixo e comente também. Se você ganhar o sorteio, qual o valor da tua banca que você quer levar para casa? Coloca aí. Lindão, um abraço para você. Fica com Deus. Fica com os vídeos recomendados aí que são muito legais para você continuar o nosso estudo. Fechou? porque o que importa lindão é din-din no bolso. Põe aqui embaixo a hashtag din-din no bolso. É isso que eu quero. Um abraço. Fica com Deus.